Boa tarde a todos, aos aqui presentes, aos que nos ouvem pela Rádio Difusora, nos acompanham pelo nosso canal da Câmara no YouTube. Eu quero iniciar manifestando aqui meu agradecimento a todos os colegas vereadores e a população que esteve presente aqui na sessão solene de entrega do título de cidadão batataense ao ministro Marcos Pontes. Eu tenho certeza que esse não é o início, mas é a continuidade de uma grande parceria deste grande cidadão brasileiro e agora também cidadão batataense. Gostaria de falar também acerca da reforma da Previdência, só para complementar o que o colega Sabará já manifestou aqui. E eu quero dizer que eu estou ansioso esperando para assistir a geração de empregos em virtude da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência não vai gerar nenhum emprego para o nosso país. Se a reforma trabalhista realizada no passado, a grande promessa era gerar emprego, não gerou emprego nenhum, eu pergunto que emprego que a reforma da Previdência vai trazer para o nosso Brasil. E, além disso, eu gostaria de salientar aqui, será que realmente a reforma política ataca privilégios? A reforma previdenciária ataca privilégios? Enquanto os nossos deputados têm um tempo de transição de 30%, os demais servidores públicos têm um tempo de transição de 100%. E os militares têm uma transição menor ainda, 17% de pedágio. Então, isso de fato não está atacando privilégios. Gostaria de destacar também para os colegas aqui que a perda do PIS-PASEP, para quem ganhava até dois salários mínimos, que representa uma perda de R$ 1.364 para o trabalhador, que privilégio que está sendo atacado aqui? Está sendo atacado o pobre do trabalhador que vai perder o seu abono do PIS-PASEP. 65 anos de idade e 40 de contribuição, como o Sabará bem mencionou. Não é uma ou outra. São os dois fatores. Tem que ter, no mínimo, 65 anos e tem que ter tido 40 anos de contribuição para se alcançar 100% da média das suas contribuições. Não é 100% do teto do INSS. É 100% da média. Antigamente, doutor Maurício, você sabe, o cálculo da Previdência era feito com base nas 80% maiores contribuições. Agora, é 100% de tudo, inclusive considerando aquela primeira que você fez lá, sobre um salário mínimo. Então, isso daí, ainda que a pessoa atinja 100% da média, ela nunca vai receber proporcional ao valor que ela contribuía. Isso já é um achatamento direto. Então, eu pergunto novamente, onde foram atacados os privilégios? Mínimo de 20 anos de contribuição, ao contrário dos 15 até então existentes. A mudança no cálculo que eu acabei de mencionar aqui. A mudança no cálculo da aposentadoria, para quem contribuir durante 20 anos, vai cair para 60% da média, enquanto que hoje ela resultaria em 85% da média se você contribuísse com 15 anos. Quer dizer, ela vai cair para 60% e você vai ter que trabalhar há mais cinco anos. Então, minha gente, não tem essa de atacar privilégios. O que foi feito foi retirar direito do povo. Inclusive, eu quero mencionar aqui que essas emendas que estão chegando hoje na cidade, doutor Maurício, de vários deputados que mandaram emendas para cá, foram emendas dos 40 milhões que cada um dos deputados recebeu para votar sim contra o povo na reforma da Previdência. Então, eu me recusei a fazer um pedido de emenda para qualquer deputado que tivesse votado sim a reforma da Previdência e mantenho o meu posicionamento. Porque você dá com uma mão e retira tudo com a outra. Então, eu acho muita injustiça e, com o perdão da palavra, uma sacanagem com o povo brasileiro. Quero manifestar aqui também a minha expectativa de que agora, passada a festa do leite, as obras da nossa cidade possam ser retomadas. Porque nós vivemos um período de praticamente 10 dias em que a cidade parou com tudo. Então, as obras de recapiamento têm que ser retomadas, a fiscalização dos nossos loteamentos que estão sendo executados, das obras que estão sendo feitas. Então, vamos retornar à vida normal aqui, dar o ritmo que a nossa cidade precisa para voltar a se desenvolver. Inclusive, falar em fiscalização de loteamento, esse final de semana eu estive visitando vários loteamentos da nossa cidade. Eu estava escutando o pastor Barbieri falando a respeito lá do garimpo, que lá só tem 4 centímetros de espessura o recapi que está sendo aplicado lá, pastor. Na verdade, não é recapi, é o asfalto. Eu fui visitar vários loteamentos da cidade, inclusive o Jacarandá e o Novo Simiel também, que a gente já tinha feito uma vistoria anterior, lá o asfalto não tem mais do que 2 centímetros de espessura. É um loteamento privado. Não tem. Na mesma hora, eu fotografei e mandei para o diretor de obras que me respondeu que já notificou os loteadores para tomar providências. Não tem 2 centímetros de espessura um asfalto de um bairro novo que está sendo construído. O que vai acontecer? Daqui 4 anos, a prefeitura vai estar gastando dinheiro público para fazer recapi desses loteamentos privados. Nós temos que exigir que os loteadores façam corretamente. Então, eu já conversei com o diretor Renato, estou aqui fazendo minha manifestação e apelo, pedindo para que a gente mude de comportamento em relação a esses loteamentos. A gente tem que enfrentar essa situação com responsabilidade e tirar esse ônus do lombo da população. Porque quando o loteador economiza no asfalto, depois a população é que vai pagar o recapi daqui a 4 anos. Limpeza urbana. Eu estive hoje na bicicletaria Batatais, quero mandar um abraço ao Paulinho e ao Luizinho. E eles reclamavam para mim, indignados, de ver a sujeira da Avenida General Osório. E eu, na mesma hora, saí, fui passar por lá e a gente vê que o povo ainda continua depositando lixo no canteiro central da Avenida. É uma vergonha isso. Então, Paulinho, Luizinho, a gente precisa que os cidadãos se envolvam. Não é uma ação que dependa da Câmara fazer um projeto de lei ou do prefeito mandar um projeto de lei para a Câmara, como já foi encaminhado e aprovado. É preciso que as pessoas se envolvam, que os cidadãos participem para, de fato... Eu peço o silêncio para ouvir o vereador, por favor. Então, é preciso que, de fato, a população se envolva nessa questão para que a gente possa ter uma cidade limpa. E aproveito para fazer aqui um pedido à administração. Os dois, o Paulinho e o Luizinho, da bicicletaria Batatais, eles pediram que o canteiro central da Avenida General Osório, onde antigamente havia várias empresas que saiam com caminhões, etc. e tal, e essas empresas hoje já não mais existem, eles pedem que seja avaliada a possibilidade de reconstruir o canteiro central nessas partes em que ele foi retirado e que tem vários trechos que são longos e que hoje não são mais utilizados por empresas com caminhões, então não haveria problema revitalizar aquele espaço reconstruindo o canteiro central da Avenida General Osório. Só para concluir, senhor presidente, em relação à Festa do Leite, os colegas que me antecederam já falaram bastante, mas eu gostaria de abordar uma questão importante relativamente à questão dos banheiros, viu, vereador Sabará? Que é muito complicado a administração pública fazer o investimento que o nosso parque merece, porque acabou a Festa do Leite e na semana seguinte o espaço já está sendo vandalizado e não sobra nem pia, nem torneira, nem vaso sanitário, nem nenhum fio de energia elétrica lá no parque de exposições. Enquanto a gente não tiver uma maneira de controlar o acesso das pessoas àquele parque, a gente não pode realizar investimento de infraestrutura, que na semana seguinte do término da festa, tudo vai ser vandalizado e vai ser roubado lá do parque de exposições. Concluindo, por favor. Agradeço a todos pela paciência e desejo a todos uma boa tarde. Chamadas, senhores vereadores.